Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma receita salgada, rápida e gostosa, que todo mundo vai querer repetir. Uma torta salgada feita de pão, que é um coringa. Perfeita para aquela hora que a gente está sem ideia, não sabe o que fazer e tem que ser ali, ó, jogo rápido. Mas antes de qualquer coisa, já deixa aqui o seu like para mim e vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o molho branco. Eu começo aqui com a manteiga. E esse molho branco que eu vou fazer, eu vou dar um saborzinho nele com cebola. Aqui eu tenho uma cebola ralada, eu vou dar uma refogadinha aqui nela, de leve, nessa manteiga. É só ela até murchar um pouquinho e dar aquela clareada. Agora eu entro com a farinha de trigo. Vai virar uma moçoroca esse aqui mesmo. A gente mexe um pouquinho para cozinhar essa farinha de trigo. A gente mexe um pouquinho, um minutinho aqui, só para cozinhar a farinha. E daí entra com o leite. Eu coloco um pouco. Daí aqui, já dá para trocar pelo fuê. Eu costumo fazer assim, eu coloco uma parte, mais ou menos a metade, mexo bem para dar uma soltada. E depois eu venho com o resto do leite. Com o fuê, bem rapidinho, não vai ficar... não fica gruminho, não. Se caso você não tenha ou não goste de cebola, é só tirar da receita, faz o molho branco sempre. Aqui eu vou ralar um pouquinho de noz moscada. O sal e a noz moscada, o sal já vou colocar aqui também. Isso é a gosto, tá? Se você tiver a noz moscada também já ralada, essa aqui a gente já compra raladinha também. Bota um pouquinho, se você gostar. E o sal também, aquela coisa. Bota um pouco, experimenta. Aqui, ó, ferveu. Tá pronto. Se você experimentou o sal e estiver bom, já pode desligar. Aqui agora é só montar. O molho tá pronto. Eu tô usando um refratário de 20 por 27. Ele é pequeno até, mas pra gente aqui em casa dá super e até sobra um pouquinho. Então, mas no caso, você pode dobrar a receita. Se a tua família for grande, né? E se você quiser mesmo, né? Sobre até um pouco mais. Daí eu vou começar a montagem colocando um pouquinho do molho na parte de baixo. O que eu encontro aqui é esse já inteiro. Mas é a mesma coisa daquele cortadinho assim, as enquadradinho, né? É só ir colocando e acertando. Mais um pouquinho do molho. No meu aqui eu vou colocar presunto e o queijo. E o presunto eu gosto de sempre rasgar ele assim com a mão. Fica mais prático na hora de cortar. Não vem aquela fatia enorme inteira. Recheio, tá gente? É de acordo com o freguês. Quer mais, quer menos, quer trocar aqui. Aí você manda. E agora o queijo. Você pode colocar a fatia, mas eu só encontrei ele já ralado. Então vai raladinho. Entendeu? Eu gosto de colocar um pouquinho de orégano. E agora é só repetir. Se você gostar, você pode colocar aqui. Um pouquinho de tomate. Uma sodelinha de tomate que super combina também. Sobrou só um pouquinho do molho. Eu vou jogar aqui umas... Ele ajuda até a gratinar. Mas gostoso. E agora é só levar pro forno que já tá pré-aquecido. Até isso aqui tudo ficar bem bonininho. Bem derretido. Bem gostoso pra comer. Vamos lá. Tá pronto. Super rápido. Levou 20 minutos no forno. Eu deixei no forno normal uns 15 minutos. Depois eu liguei a grelha de cima. Pra dar um... Um queimadinho a mais. Ficou essa maravilha. Agora é só cortar e comer. Caraca que isso aqui tá bom demais. Meu Deus do céu. Tô com a boca cheia de água aqui. Faz, gente. Só faz. Dá uma variada daquele que a gente faz com molho de tomate. Faz esse aqui com molho branco. Você vai adorar. Aqui, olha. Quanto queijo. Olha essa fumacinha. Caraca, isso aqui tá bom demais. Então, gente. Vocês gostaram da receita? Me diz aqui nos comentários se você já tá aí com água na boca. O que você achou? Se você gostou e se vai fazer. Tá? Deixa aqui pra mim que eu quero saber. E antes de ir embora, não vai. Não saia daqui sem antes se inscrever aqui no canal. Eu ainda sou bem pequenininha aqui no YouTube. Mas eu acho que você vai gostar de me ver crescer por aqui, né? Então é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho